Este programa é livre para todos os públicos. Jogo de Lero, oferecimento, café ouro branco, tradição renovada e cerveja Tiger, puro malte, pura garra. Boa noite, Correios Novos. Boa noite, Acari. Boa noite, Brasil e o mundo. Através das redes sociais, estamos aqui em mais um Jogo de Lero. Toda segunda-feira, já sabe, né? Dezenove horas e nove minutos agora em Correios Novos. Estamos aqui para mais uma resenha, aquele bate-papo bem especial, aquela tradição. Toda segunda-feira, né? Aquela resenha de calçada. Estamos aqui com o Matheus Menezes e o Márcio Costa. Boa noite, MC. Muito boa noite, Matheus. Boa noite, telespectadores, internautas que estão com a gente. Prazer demais estar entrando na sua casa, tá certo? Vamos bater esse papo, jogar esse Lero, como todas as segundas-feiras acontecem aqui na Cílios TV e Internet, canal 4. Desde já convido você a participar conosco através do WhatsApp, né? O 998-21-2100. Manda seu recadinho lá. Se tem alguma história com o nosso convidado de hoje, manda também para a gente relembrar aqui momentos inesquecíveis da trajetória de vida deste nosso bate-papo que vai ter. Já, já. Mas antes, vamos falar que nós estamos vestindo a F-Story, né, MC? Exatamente. A F-Story que está chegando novidades todos os dias. Está se preparando demais para a festa de Santana, para a feirinha de Santana. E todos os dias, todos os dias chegando novidades lá na F-Story. E você não pode deixar de comparecer. O homem elegante, o homem que quer se vestir bem, sabe que tem que passar na F-Story. A F-Story fica ali na Praça 19 de Março, tá certo? Então, marcas exclusivas como a Costa Metro, como o Bull, né, como o TXC, enfim. Tudo isso você encontra em muito mais. E muito mais lá na F-Story. Que veste o homem, que deixa o homem mais elegante da cabeça aos pés. A F-Story, tá certo? Do sapatênis ao boné, você encontra lá na F-Story do nosso amigo Alex Júnior. E também, mandar um abraço aqui para todos os seus familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos que estão ligados com a gente. A F-Story, eu recomendo, é de qualidade, é primeira classe. E preços especiais. É espetacular. O MC tá vestindo aqui polo, né, uma gola polo da polo. Isso. E o MM tá aqui com a TXC, aquela marca diferenciada que os famosos estão vestindo aí. Então, faz a visita lá. A F-Story, aquele abraço, Alex Júnior e toda a família. Antes de começar o programa, eu quero dizer, vocês estão vendo um flagrante aqui, ó. Isso aqui sabe o que é? O MM sai daqui hoje de seis e meia da CITES, correndo, se acabando pra casa. Foi fazer a barra, vai dar aquela, né, ligeirinha, hein. Enquanto você sente aquela cóscedazinha, né, ao contrário, que arranha. E que joga o perfume, aí o cara sente realmente uma emoção diferenciada. O povo diz que aquele caba lá, o ricão, foi, é, eu fui no foguete pra ir lá na lua e voltar, né. Assim, pronto, eu fui lá sem nem precisar de foguete. Foi só dar um corte aqui e passar o perfume, arrepiou, foi massa. Mas tá aí, estamos no ar, 998-21-2100, participe conosco, porque a partir de agora estamos com o jogo de leque pra bater aquele papo bem especial, né, MC? É, e antes de apresentar o nosso convidado, quero dizer que hoje o aniversariante é Zeus Menezes. É, dá. Tá certo, Zeus, meu filho, irmão de Matheus, tá aniversariando hoje, completando o ano, mais um aninho. Amanhã é Thales, também nosso, meu filho, irmão dos meninos também, Thales. Então, Zeus hoje, Thales amanhã, comemora tudo de uma vez, tem pra economizar. Então, com certeza, um abraço, Zeus Oca, tá certo? Que Deus lhe dê muita saúde, muita paz, muita felicidade, tá certo? Te amo, um cheiro bem gostoso. Beleza, Zeus Oca, meu irmão lindo, que Deus te abençoe sempre, você é um ser humano puro, né, é o nosso meninão, que tem muita saúde e que todos os seus sonhos se realizem, porque você é um cara fantástico e nós admiramos demais. Nos amamos, lhe amamos demais. Beijo, Zeus Oca, vamos junto. Valeu. E agora é hora de apresentar ele. É um empresário, um cara que chegou em nossa cidade e que aqui ele está, e ele vai contar um pouco da sua história, tá certo? Pra todos nós e pra vocês. A gente já conhece um pouco, vamos conhecer mais. E vocês que estão do outro lado também vão poder conhecer esse cara fantástico. A partir de agora, no Jogo de Lero, o papo é com ele. Ricardo! Ricardo do Armazém Rodrigues. E aí, Ricardão, beleza, meu irmão? Segura e paz, tudo tranquilo. Santa paz. É um prazer grão estar aqui nesse programa de muita audiência, né? E poder bater aquele papo legal, falar um pouquinho da nossa história. Muito bem, vamos lá. E vamos começando, né? Ricardo, é natural de onde, Ricardo? Eu nasci em Natal, né? Isso. Meus pais são ciridoenses, na verdade, né? Seus pais são ciridoenses. Meu pai é de Paredes e minha mãe é de Ouro Branco. Eles se conheceram em Caicó, meu pai era do Banco do Brasil, minha mãe era em trabalhar no Estado. Se conheceram por lá, por lá casaram. Eu tenho uma irmã mais experiente do que eu, nascida em Caicó, com um ano foram para Natal. E lá nasceu eu, o filho do meio e o meu irmão Caçula. São três filhos? Correto. Dois homens e uma mulher. Seus pais são vivos? São vivos, graças a Deus, com muita saúde. Moram onde hoje, Natal? Moram em Natal. Moram em Natal, né Ricardo? Faz 48 anos que moram por lá. Moram por lá, não é? Mas vem muito aqui, porque eles vão muito a Ouro Branco, Paredes, visitar a família e passa aqui também. Às vezes fica aí com a gente, em festas vem também e são muito ativos, graças a Deus. É, não é? É. E hoje são todos os dois aposentados? São. Meu pai, esse ano, completa 30 anos que é aposentado. 30 anos que já é aposentado? É. Meu pai tem 100 anos ainda. Quantos anos seu pai tem, pelo amor de Deus? Aposentou-se de novo, vai fazer 80 esse ano. Mas ele, qual o motivo da aposentadoria é tão nova, pelo amor de Deus? É, tempo de serviço, ele juntou com... Começou com 18 anos. Começou jovem demais e aposentou-se cedo, né? Então seu pai tem 80 anos. Vai fazer agora em agosto. Ah, aí tudo bem. E todo durinho e todo... Eu sou, todo em forma. A turma já conhece ele, às vezes ele vai pra farra com a gente, se divertir. É, vai, vai. Toma um negocinho dele, é bem atuado. E é, toma uma caninha ou um esquisito? Toma de tudo. E é? E sua mãe, vai no mesmo embalo? Vai no mesmo embalo. É mesmo, Ricardo. E sua mãe tem quanto, 75? 7, 7. Faz 7, 8 esse ano. É mesmo, rapaz. Tem o mesmo costume meu de dormir nos cantos, quando tá mais ou menos pra lá do que pra cá. Aí dá uns cochilinhos nas cadeiras. Muito bem, rapaz. Ricardo, aí quer dizer que você... Mas você ficou, criou-se em Natal? Você ficou em Natal? São duas irmãs e você? Não, um irmão e um irmão. Então o irmão mais velho... A irmã mais velha... Depois de você, você é o do meio. Correto. Eu, eu... Como foi? A sua infância foi em Natal? Foi. Toda em Natal, embora a gente frequentasse muito o interior. Foi... A minha infância foi, graças a Deus, maravilhosa. A gente usufruiu muito do tempo de infância, realmente, né? Isso. Foi muito bom. O que você fazia na sua infância, assim, que você mais gostava? Bicho, era louco por bater bola. Mas brincava muito, né? Naquele tempo não tem esses... Essas coisas eletrônicas de hoje, esse telefone, esse zap. A diversão. Aí ela brincava, bicicleta, futebol. Eu andava, vivia com uma bola debaixo do sovaco. Eu ficava só na bola. Que zagueira, é? A gente morava ali na Romualdo Galvão. Morou antes ali na... Joaquim Nass, por trás do hotel Tirói, depois na Romualdo Galvão. E como naquela época não era tão movimentado como é hoje... Isso. Quando não tinha o que fazer, eu ficava jogando bola só ali, chutando numa parede. E os carros... Qual é a graça que tem isso? Eu digo, é bom. Mas jogava bola, bicicleta, biloca, aquelas brincadeiras da época. Skate que tinha, patins. Você já pegava um skatezinho, né, Ricardo? Não era um patinete, não. Não, eu pegava um skatezinho. Aquele do enrolamentozinho. Mas tinha, 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 tinha... Quando a gente tava na praia, tinha tábua de... Tábua de murro que a gente descia. E tinha os carrinhos de enrolamento também. E tinha uma ladeirona ali na Romualdo, ali perto daquele hospital psiquiátrico. Até a gente, quando tinha que ter um cuidado, a gente não cruzava Alexandre de Alencar. Tinha que ter um... Tinha um medo danado dos carros pegarem. Mas a gente se aventurava assim mesmo. E estudava, estudava uma liga. Eu estudei até o preliminar que podia na época, na escola doméstica. Até o preliminar. E do primeiro ano primário até o terceiro ano científico da época, né, do que foram oito, onze anos, eu estudei no Marista. E lá fizemos, como a maioria sabe, né, as aquelas amizades daquele tempo que a gente leva até hoje, tem contato. Vai fazer 30 anos da turma esse ano. E tem... Tem a reunião de vocês, né? É, porque tem... Não é panelinha. Mas tem aquele pessoal que a gente se dava melhor na época, né, e a gente se encontra até hoje. A amizade espetacular, aquela amizade mesmo pura, entendeu? É. E que a gente leva pra vida toda. E ficou da infância lá em casa. Nós temos um grupo, um grupo de WhatsApp nessa turma. E tudo indica que... E moram todos espalhados já hoje? Moram. Um em Natal, outro no interior. É. Tem em Mossoró. Aqui, o doutor Wagner é da minha turma, do pré-92. Doutor Wagner é cardiologista? Isso, cardiologista, isso. E é? Ah, rapaz. Então é... E tem outra pessoa aqui, igual a nossa, que seja a sua turma também, não? Não. Tem ela, né? Tem que ser só ele. Então, isso até os 18 anos, né? Com 18 anos, eu completei em agosto, no dia 3 de outubro eu fui embora e não voltei mais. Fui morar em Mossoró, fiz faculdade lá. Fez o que em Mossoró? Fiz agronomia lá. Ah, fez a Exã, né? Na antiga Exã, correto. Morei lá em Pé. E foi, Ricardo? Isso. No interno que eu digo, na Vila Acadêmica, né? Isso. Na Casa 14 lá, foi outra experiência espetacular. Foi outro... Foi, na verdade, foi um divisor de águas na minha vida, entendeu? Lá também a gente... É, eu tive um irmão que estudou também na Exã e morou lá na Vila também. A gente aprendeu muito, aprendeu muito, né? Lá fora coisa é diferente. De boquinha não, né? Teve muitos, fizemos muitos amigos lá também. Amigos que até hoje, né? Que a gente... Passou de primeiro no vestibular, Ricardo? Passei... Eu peguei o segundo semestre lá. A turma do segundo semestre, entendeu? Onde foi? Mas foi uma experiência maravilhosa. Uma coisa aí. Eu tenho amizades lá, Vim Maria, que você não tem noção. E na juventude, na juventude, Ricardo, ali no período em que você estava... Porque você saiu do Natal o quê? Dezoito anos ou nove anos? Dezoito anos. Dezoito anos, né? Bem verdinho. Eu completei a gol e saí em outubro. Aí jogava a bola, mas nunca participou de nenhum assim... Nunca jogou em time profissional, não, né? Jogava no colégio. Isso, no gênio. A gente foi campeão infantil do gênio, quando jogava salão. A gente batia... Formado mesmo, mas gostava muito. A benzelista ou americano? A benzelista. A benzelista, é. Ia muito ao campo. Ia muito ao campo. Nunca... Aquele tempo era... Ao Gilberto Martini ou ao... Não, ia ao Castelão, né? Ia ao Castelão. Mas pra ele estar em manutenção, reforma, aí... A gente ia a pé. A pé, era. E voltava, eu ia com o meu pai. Meu pai sempre foi atleta também. Eu me lembro, ele jogou muita bola quando era jovem, né? Jogava muita bola. Aí foi ficando... A idade chegando, aí foi pro vôlei. Pela altura também, né? Não, ele não tem altura. Ele era levantador. Ele era baixinho. Certo. Minha irmã também era louca. Aí sua baixa é alta, é? Não, não tem alta, não. Aí como é que você saiu desse tamanho? Eu, 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 eu credito. Sabe a quê? E aí? Rapaz, eu fui... Desde criança, eu comecei a... Com três anos eu fazia natação. Ah! Na bebê. Eu fiz muitos anos de natação. Muito, muitos anos mesmo. Até quase vim embora. Então eu acho que isso. A alimentação também... Ah, o pai de Ricardo aí tava, ele meio direitinho. Ele conhece o Brasil todo, quase todo ele jogava pela bebê de Natal e tinha aqueles campeonatos que tinha, né? Jezabe, Jezabe, né? Ia pra Curitiba, ia pra Rio de Janeiro, São Paulo, ele batia tudo aquilo. E eu acompanhava ele nos treinos. Os treinos eram à noite, devido... A questão do dia... A gente ia... Dez horas da noite a gente ia pro treino. Ia pera ali num ginásio que tinha, onde hoje é aquele home center da Riachuela ali da... Na esquina. Na esquina. Isso. Da Prudente com a... Isso. Nevaldo Rocha. Que é agora Nevaldo Rocha. Ali era o ginásio, né? Era o mesmo ali, era. Aí eu ia, gostava muito. E incentivo muito os meus no esporte, né? Ele não tinha tempo de me acompanhar, em treino, e graças a Deus eu tenho esse tempo hoje, aí incentivo muito os meus, né? Tanto um que gosta de bola e a outra tá conversando agora no vôlei. Até pros treinos. Pois é. Como é... Você tem... É casado e... Sou... Sou casado com o Neidinho, né? Ela é de parelhas. Tem quantos filhos? Tenho dois. Guilherme com treze, Lívia com oito. E tem dezoito anos que a gente tem casado e vinte anos que a gente vive gente. A gente se conhece. Certo. Oi, o Matheus, o filho de Ricardo é um craque de futebol, tá certo? Um Barcelona, um Real Madrid, vendo aquele menino jogar bola, eu digo porque... Eu digo que não é puxando o saco, não. É porque eu via ele lá na Única jogando e... E vi o moleque, é bom, é diferenciado. É diferenciado de todos, da idade e de mais uma idadezinha pra frente, viu? O moleque joga bola. Como é o nome dele? Guilherme. Guilherme. É, já... Ele já tem a pinta de jogador de futebol. Você tá escolhendo essas peneiras, né? É bom em Barcelona, um Real Madrid pegando. Um molheiro, né? Porque se joga ali nesses aqui, aí termina de escolher a mão o negócio. Mas é assim mesmo. Agora que um menino joga bola, joga bola mesmo. Joga bola mesmo. MC, vamos agora. Um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Tem algumas participações aqui. Daqui a pouquinho voltamos com mais Ricardo pra saber mais da história desse grande empresário aqui. Tá bom, tá bom. Nossa cidade. Voltamos em instantes. Já vivemos dias melhores. E o seu sorriso vai voltar a ser o seu cartão de visita. A doutora Luciana Bezerra é especialista em ortodontia. Trabalha com aparelhos ortodônticos, metálicos e estéticos em cerâmica e safira. Realiza clareamento dental e limpeza dentária. Invista no seu sorriso com a doutora Luciana Bezerra. Atendimento na clínica doutor Bezerra. Oitenta e quatro nove nove quatro dezoito quinze oitenta e quatro. Ou três quatro três um vinte e sete trinta e cinco. É do Bombões Festas. Trinta anos de história pensando em você. Tudo para a sua festa. Vem pra Edu Bombões. Sua vida mais doce, mais feliz. Edu Bombões Festas. Variedade e atendimento especial pra você. Vem fazer a sua festa. Vem pra Edu Bombões. Economize pra valer. Edu Bombões Festas. Trinta anos com você. Em Burrais Novos e Lagoa Nova. Legenda Adriana Zanotto Armazém Rodrigues. Com a maior variedade de pisos, revestimentos e acabamentos da região. Torneiras, pias e cubas em inox, louças sanitárias, portas laminadas e luminárias. Variedades também em tintas, texturas e materiais para marcenaria em geral. Placas de MDF, madeirites, compensados, fórmicas e PVC para paredes e móveis. Armazém Rodrigues. Venha comprar barato aqui. Em Burrais Novos, ao lado da Praça da Rodoviária 140. Fala turminha. Julián Monte aqui falando. Embaixador do Café Ouro Branco. Direto da Cafeteria Ouro Branco. Pra trazer uma novidade pra vocês. Gente, uma novidade maravilhosa, pessoal. O Café Ouro Branco agora tem o selo da ABIC. Sabe o que significa isso? Um café 100% puro, gente. Sem misturas, sem adulterações. Selo de pureza ABIC. Dessa forma, garante a segurança dos alimentos e o respeito ao consumidor. Café Ouro Branco. Tradição renovada. Café Ouro Branco. RESTAURANTE BOE NA BRASA 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 Ricardo, tá aqui participando é minha mãe essa aí abração mãe abraço ela botou aqui, o pai de Ricardo foi da seleção de fôlei do Rio Grande do Norte rapaz, tá vendo? é brinquedo não Fabiana Araújo, boa noite, tô aqui de São Vicente valeu Fabiana, obrigado pela audiência Dona Luciene e Gesso das Bicicletas e Gesso Júnior me viu lá na Rede Mais hoje e mandou um abraço bem especial lá no supermercado disse que não perde um programa obrigado pelo carinho Dona Luciene e seus gestos das bicicletas, ajeitou muito a bicicleta minha, do meu menino também e Juninho, alô Juninho abração, obrigado pela audiência de sempre abraço também pra Chico de Aurora na Câmara do Dantas, assistindo o nosso programa Lito, Nabaldoma do Chacon João do Café Ouro Branco, ligado com a gente também José Leandro José Explosão, obrigado pela audiência Jean da Oficina aquele abraço Jean e todos que fazem as farmácias Frei Damião, viu verdade estão ligados lá todo dia toda a semana que está lá com a televisão ligadinha na gente Juvenal e todos que fazem aí Juvenal, no pé de um ele é o Vigilão, ele fica com o olho do gato outro do peixe ele fica só bota a televisão na altura pra escutar e assistir valeu, obrigado a retorno da Frei Damião um abraço forte, viu dando sequência aqui ao nosso amigo Ricardo Ricardo, quando você vai você gosta de passear, você sempre gosta de trabalhar como foi que você entrou no comércio? como é que foi sua vida depois da exame? você não quis seguir a profissão de agrônomo não? como é? ou você é agrônomo e... como é que foi isso aí? não, na verdade foi uma questão de oportunidade mesmo a gente, quando eu estava fazendo a monografia no último período, no último semestre surgiu essa oportunidade de eu trabalhar no ramo de matéria de construção, né por uma dificuldade que eu tive financeira que eu acho que um amigo da gente Lavosier, ele tinha eu vendi uma moamba que eu trazia de Fortaleza eu trazia acessório de couro eu trazia roupa, eu trazia bijuteria e vendia e ele me ofereceu uma custódia rapaz, faça a custódia, você leva o dinheiro compra lá no preço melhor você dá aqui na empresa, eu faço isso pra você e nesse moído, eu fiquei com um débito com ele na época de 3 mil reais aí eu via que não tinha como pagar nem ia pedir aos meus pais pra pagar essa conta que não era deles, né? isso eu fui lá e disse rapaz, eu quero lhe pagar agora eu só tenho uma maneira de lhe pagar é você arrumar um canto aí pra trabalhar na empresa aí a gente desconta e eu pago essa conta aí foi justamente nesse último período eu comecei a fazer entrega nos interiores não é entrega de material de construção a gente entregava no estado todo eu aí sim, aí como é que eu fazia? ia trabalhar, não ganhava nada o que eu ganhava era a diária a diária na época eu me lembro era 15 reais pra eu pagar o ajudante que eu ia só e fazer a refeição eu nem pagava o ajudante nem fazia a refeição porque era o dinheiro eu saia de madrugada e almoçava na hora que chegava duas, três, quatro horas da tarde porque o almoço eu não pagava e o ajudante? era eu mesmo sim, é certo porque eu não tinha salário o dinheiro era esse mas o importante disso, o bacana foi que despertou meu pai tinha aqueles pontos de venda daquela loja eu disse, por que não dar uma cantada nele por fazer isso em parelhas? porque lá, minha família de lá meu pai tinha um ponto do meu avô e tinha um tio meu que tinha conhecimento lá vamos ver aí eu dei uma cantada nele e ele aceitou e a gente começou lá em 99 em 2002 eu vim pra cá e estamos aqui até hoje foi... então você chegou aqui em 2002 2002 21 de abril de 2002 a pergunta que não cala 20 anos já em Currasnovas gerando muito emprego e renda, né? pra nosso município já tem um título de cidadão com a Reavência? já, já tem um título quem foi que lhe deu? foi o amigo Marinaldo Marinaldo desde o Reavimento do Marinaldo Francisco primeiro Marinaldo Francisco um abraço Ricardo Ricardo então aí você aí pronto o Armazém Rodrigues foi sempre o nome? não quando a gente chegou aqui a gente não usava lá em Pareja sempre foi Armazém Rodrigues mas quando a gente chegou aqui ainda em parceria com esse pessoal a gente usava um outro nome e ainda usou esse outro nome por mais ou menos 5 anos até implantar o Armazém Rodrigues mas sempre foi naquela mesma localização não a gente a gente quando chegou aqui era onde era aquele supermercado ser idosa em frente à clínica do Dr. Rodinado a gente funcionou ali sim, certo e hoje depois foi pra lá e o bom foi quando eu decidi vir pra Currasnovas mesmo eu disse eu já tinha dado uma acampada no pessoal lá pra gente vir pra Currasnovas eu vi ele não não o mercado é maior é perigoso até questão de confiança pensando que bem aí eu disse não, eu vou acabou se eu vou aí eu vim no final de semana no final de semana eu vim na semana vim procurar um ponto aqui e achei um ponto agora era um ponto bem pequenininho ali descendo naquele bequinho da você vem no BNB dobra direito ali pra feira naquele bequinho funcionava uma boutique ali eu aluguei se eu não me engano era de fato na Maison antes dela se mudar na boutique aí beleza aluguei agora eu vim aí fui como eu ia semanalmente mais de uma vez às vezes a Mossoró quando cheguei lá olha que coincidência aí o galego né lá você disse Ricardo você ainda pensa em botar o material de construção em Currasnovas chega deu um risco agora eu tinha alugado um ponto mas não disse nada pense demais depois vamos botar pode procurar um ponto lá grande isso aqui não sei o que que a gente aí assim eu fiz né mas sou extremamente satisfeito com o Currasnovas e aí ficou lá na então não chegou aí pra ali não aí eu fui lá me desculpei com o fato e fomos com um ponto maior né que a gente tem uma estrutura melhor e a parceria com esse pessoal que eu sou grato demais mas a parceria era o seguinte a empresa era minha tudo meu os custos e eu e eu era assim ela era a minha única fornecedora eu não podia comprar fora mas aí chegou um ponto que ficou impraticado sabe vou dar um exemplo bem rapidinho por exemplo você chegava lá pra comprar um exemplo eu não vendo copo mas pra entender 100 copos desses aí o copo era 10 pra eu comprar e não tinha outro aí o cara chegava pra mim e dizia Ricardo ali é 9,80 se você fizer eu dou preferência a você aí eu tinha que comprar um exemplo de 7 pra vender de 9,80 mas não podia e ele não abria só vendia por 10 eu comecei a perder venda e quem mantinha tudo era eu então infelizmente não deu mais por isso que a gente se apartou e seguia a vida nós somos amigos demais hoje quando tem oportunidade eu faço negócio com eles isso aí não teve problema mas foi mais ou menos por aí abriu uma possibilidade pra poder fortalecer o seu negócio com o preço acessível pra o seu público e casou você é um cara que aí sim aí casou com o ensineidinho casou lá pro parelho mesmo não a gente casou aqui eu vim morar aqui em 2002 em abril e ela veio e ela veio em agosto foi o presente que eu dei do aniversário pro pai dela no dia do aniversário eu trouxe ela pra cá rapaz você pegou foi? nem pediu não foi carreguei carregou aí a gente casou em 2004 seus filhos são daqui de 4 fiz questão era uma coisa que eu não assim como que eu tinha tanta vontade de ser ciridoense ter nascido no ciridó aí não por essa circunstância eu não nasci mas aí os meus filhos vão ser ciridoenses mas já tem um título já tem um título então é você gosta muito de passear também é um cara que se diverte muito também trabalha mas também tem seu momento de lazer já andou num bocado do Gades porque você a gente gosta a gente tem que aproveitar a vida e eu faço isso sem nenhum constrangimento porque eu eu faço a minha parte no que diz respeito a contribuir que isso eu contribuo muito com a sociedade eu faço a minha parte então eu me acho no direito também de usufruir que a gente também não vai pegar tudo e passar então a gente usufrui sem constrangimento viagem você hoje não é coisa do outro mundo não você vai pra uma viagem bacana se você quer quiser gastar x você gasta se você quer gastar 20x você gasta é só você saber não é por valores que você diz que pode não pode viajar porque muita gente a gente vê isso não usufrui da vida diz que não tem tempo que não pode deixar o negócio não tem tempo nem pra cuidar da saúde aí vai ter que arrumar pra cuidar da doença e eu vivo minha vida você pratica esporte hoje eu pratico eu bato uma bolinha na semana uma vez na semana e tô aqui numa academia nova que tem aí a cross fix tô satisfeito muito bem e nas suas viagens nas suas viagens Ricardo como é como é quando você vai pra Mossoró no hotel Thermos como é que você entra lá diga aí como é que você chega lá você gosta de ir no Thermos a gente vai já foi a gente vai então a turma normalmente a gente tem uma turma que viaja junto os amigos daqui nossos uma turma muito bacana às vezes não dá pra ir todo mundo fica excelente aí quando eu vou no Thermos eu me lembro eu me lembro do tempo que morava em Mossoró que entrava entrava pela digamos pelas quebradas era era pra tomar um vãzinho lá dentro era eu tinha eu tinha uma namorada que virava que morava colado no Thermos aí era um rabucheiro era só pular a seca e tava vendo no Thermos mas pular a seca e ainda levava e aí lá dentro você ficava ali não havia um funcionário você dormia todinho mas mergulhava mergulhava aí pensava que era já pensava que era um horto era legal e vir lá dentro era pra esse bicho chapa esse bicho coxinha de coctel de barco toda semana ele tá aqui e ainda levava e ela pulava também tinha que pular mas era bom o roxinha era um que ia muito comigo esse bicho eu tinha lá esse que falou aí eu era tratado lá com o filho os pais dele eram roxinha já tá dando notícia aqui dessa história mas agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial daqui a pouquinho eu volto com essa história roxinha calibra aí que eu quero ler tem outra história interessante aqui que manda aqui pra mim aguarda aí eita já vivemos dias melhores e o seu sorriso vai voltar a ser o seu cartão de visita a doutora Luciana Bezerra é especialista em ortodontia trabalha com aparelhos ortodônticos metálicos e estéticos em cerâmica e safira realiza clareamento dental e limpeza dentária invista no seu sorriso com a doutora Luciana Bezerra atendimento na clínica doutor Bezerra 84 994 18 15 84 ou 343 127 35 edubombões festas 30 anos de história pensando em você tudo para a sua festa vem pra edubombões sua vida mais doce mais feliz edubombões festas variedade e atendimento especial vem fazer a sua festa vem pra edubombões economize pra valer edubombões festa 30 anos com você em Burrais Novos e Lagoa Nova em Burrais Novos e Lagoa Nova Armazém Rodrigues com a maior variedade de pisos revestimentos e acabamentos da região torneiras, pias e cubas em inox louças sanitárias, portas laminadas e luminárias variedades também em tintas, texturas e materiais para marcenaria em geral placas de MDF, madeirites, compensados fórmicas e PVC para paredes e móveis Armazém Rodrigues venha comprar barato aqui em Burrais Novos ao lado da Praça da Rodoviária 140 Fala turminha Julian Monte aqui falando embaixador do Café Ouro Branco direto da Cafeteria Ouro Branco pra trazer uma novidade pra vocês gente, uma novidade maravilhosa pessoal o Café Ouro Branco agora tem o selo da ABIC sabe o que significa isso? um café 100% puro gente, sem misturas sem adulterações selo de pureza ABIC dessa forma garante a segurança dos alimentos e o respeito ao consumidor Café Ouro Branco tradição renovada o afipos Cliquez ... entry hippo Restaurante Boi na Brasa, o lugar certo para você e sua família degustarem o que há de melhor, com higiene, qualidade e um atendimento todo especial. No restaurante Boi na Brasa, você encontra um serviço de self-service com uma variedade de pratos regionais e o melhor churrasco da cidade. Você também pode fazer seu pedido pelo Delivery 3412-2441 ou pelo WhatsApp 999-58-9752. A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços. Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual, distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade. Tudo isso e muito mais você encontra na Granja São Sebastião. Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo, número 6, em Currais Novos. Granja São Sebastião, na cidade ou no campo, sempre perto de você. A beleza da sua construção está nos detalhes e a Marmoraria Currais Novos é especialista no assunto. Bancadas, divisórias para banheiro, pias para cozinha, balcão, lavabos e soleiras. Peças exclusivas que acompanham a sua criatividade. Marmoraria Currais Novos, preços imbatíveis, orçamento sem compromisso. Fica na BR-427. Fone 99601-7720 e 988-34-7015. A F-Story, a loja que veste o homem moderno e tudo em moda masculina e acessórios. Além de perfumaria, vapor e juices. Revendedor exclusivo da Acostamento em Currais Novos. Trabalhamos com horário especial para melhor lhe atender. Disponibilizamos de atendimento também à noite, feriados e finais de semana. A F-Story, Avenida 19 de Março 348, ao lado da Praça da Rodoviária. Siga nosso Instagram, arroba a F-Story CN e confira nossas novidades. Olá, gente! As promoções do mês de junho continuam imperdíveis aqui na Edu Bombões Festas. Vem comigo que eu já conto as promoções para essa semana. que estão aí, ó, bombando! Kit e pote, 180 ml, 6,49, com 10 unidades. Colher para sobremesa, com 50 unidades, 2,39. Palito dental, 20 cachetas, com 200 unidades cada, 13,39. E tem muito mais! Barbeador, com 24 unidades, 29,30. Luva descartável, com 100 unidades, tamanhos PMG, 32,79. Gente, tá esperando o quê? Vem pra Edu Bombões, onde você economiza de verdade. Edu Bombões Festas, sua vida mais doce e eu aceliz! Valeu, André, a turma do Bombões Festas. Obrigado pela parceria firme e forte conosco aí. Aproveita as oportunidades, viu? Quer aproveitar, deixar a sua festa com a mais linda do mundo, bem ornamentada, então, com os produtos de qualidade e excelência, e com o preço top das galáxias, né, do Bombões Festas, aqui na rua Dona Germana, bem pertinho aqui da CITES. Você faz uma visita lá e vai garantir. Eduardo Ivonete, a família do Bombões, aquele abraço bem forte. Agora, alguns recados aqui. A Geógia Rodrigues, sua irmã, né? Isso. Muito orgulho de ser seridoense, tá aqui dizendo ela. É, ela é Caicoense, né? Abraço, Ge. Aí, tá vendo? Marisette Alves, boa noite, estou em São Paulo, mas estou assistindo. Valeu, obrigado. Aí, a Marisette Alves, obrigado pelo carinho. Boa noite, Ricardo Rodrigues, gente boa. Abraço, Rinaldo Batista, doutor Rinaldo. Abraço, doutor Rinaldo, companheiro. Esse meu irmão tem uma memória inacreditável. Sou o mais velho e não lembro nem da metade dos eventos que ele lembra. Olha aí, deixa eu ver aqui. Geógia, tá falando que foi no WhatsApp e foi no Facebook também. Tá aí, ó, você tem uma memória aí. É a famosa memória de elefante, tá assim que diz? Terezinha de Ivanildo, Ricardo, gente fina e muito humano. Tá aqui, Terezinha de Ivanildo, tá dizendo isso aqui. Abraço, ela é da equipe da gente do adolescente. Coisa boa. Abração. Pronto, aí agora veio rapidinho o Rochinha, botou aqui. Esse vendedor tem meu respeito e minha admiração. Depois perguntei a ele se a resenha da Ezan pode contar. Ele tá perguntando aqui. Tem várias, né? Ele tá dizendo aqui, ó, entrava na surdina, levava um com coca. Ainda tem mais essa coisa. É, levava de vida, Ricardo. Levava. Pediu uma batata frita pra dar o alho. Olha, tá dizendo que tinha um clube aqui que era o Picanha. A entrada era dois reais. Nós pulávamos o muro, o real era bem curtinho. Rapaz, se fosse mais, né, mais pra trás, perguntasse, pô, arrumou o do aeroporto. É, é, é. A gente chega aí, eu não perguntei a boa era, aqui, vai lá na Ezan e fazia a parte dele, né? Rapaz, quando a gente ia pra uma festa e não fosse pra entrar desse jeito, não tinha graça, não. A gente tinha muita dificuldade não, Ricardo Grandão, né? Era cada uma. Eu não sei, eu não sei, Rochinha, se é, se o nome, o apelido é de acordo com o tamanho. Uma vez a equipe da Cabujinha entrou, eu disse, eu vou pegar o embalo aqui. Pá! Aí o Cabuquinha disse, não, sou motorista aí da equipe. Pode entrar. Isso era o mínimo. Era uma batalha, né? Baração, era barra. Isso aí, a toda semana, essa batalha. Era quase, quase toda semana eu tenho um oído disso. Então o Ricardo sempre gostou de aproveitar. Ah, é? Ricardo, mas falando em festa, me conta aí uma história, como foi que você pegou um carro pra ir pra uma festa emprestado lá em Ouro Branco, que é a festa de Jardim de Ceridó, como foi isso, hein? Ah, quem que tá perguntando isso? Eu peguei esse carro e pegou numa sexta-feira à noite. Isso. De quem era, vamos pelo amor de Deus. Zé Antônio, a Brasília lá, quem quisesse pegar, pegava, né? Era uma bíblia fechada, botando a gasolina pro dia aí. Aí saiu aí, esse primo meu, Alain, que hoje moro em Jardim, trabalhou comigo, hoje tem uma empresa lá de matéria de construção. A gente pegou essa Brasília na sexta-feira pra ir lá em Jardim, dar uma farrada e voltar. A gente chegou no domingo à noite. Isso. Batida. No caminho, a gente deu carona no outro amigo nosso, Zé Pequeno, que tem padaria hoje em Parelhas. Daí, a Brasília, a gente passou num quebra-mola, a bateria virou, sei que ela se apagou, né? Aí bora empurrar pra ver se pega... Aí ainda só passaram no quebra-mola, né? Na estrada de Uruban, que aí Zé Pequeno foi empurrar com Alain, aí a bicha pegou no tranco, Alain esperto pulou dentro e a gente foi embora. Agora eu me lembrei lá de Zé Pequeno, Zé Pequeno, na estrada mesmo, aí Tarcísio, que é outra pessoa de lá, passou. Poxa, Zé Pequeno, aí deu carona a ele e a gente sem farol, que a bicha foi apagando o farol, foi apagando o farol. Aí ele viu, conheceu a gente, aí foi dando luz a gente até lá, né? Quando chegou, tinha um comício lá dentro de Urubanca, a gente daquele jeito, só foi, pega, o que a gente vai cantar aqui? E a gente subiu em cima do trio e eu cantei lá. Você cantou, hein, cara? Qual foi a música que você cantou? Vivei, não tenha vergonha de se viver. Mas você já imagina um negócio desse? Eu não tô dizendo que esse programa aqui, o Cavalistas, come coisa? Ah, é. Tem cara de ver, foi mesmo, hein, cara? O casão foi massa, a turma gostou demais, gostou mais do que o começo. E cara, mas aí o cabelo, você tem o cabelão grandão ou era assim? Como é que era? Não, quem tem a cabeleira bacana é meu pai. E meu irmão puxou a ele, eu sou meio assim, né? Mas nem que nessa época aí, era parecia um artista mesmo? Não, os cabelos eram repartidos do lado, não faltava que nem faltava um exército, cara. Não, mas tinha muita vontade do meu menino de servir. Ainda a gente chegava lá, né? Ninguém sabe. Esses meninos de hoje são meio diferentes daquela época, né? Mimados demais e, digamos, se ele... Pra corrigir mesmo, teria que ir pra um exército. Um exército é bom. Mas aí a mulher botou uma barreira. Mas quem sabe? Não tem que ser, não, que ela já tá dizendo. Quero parabenizar pelo grande homem que ele é, nome de um coração inova. Tá vendo aí? Olha aí. Olha aí. Pode dizer que ela botou uma barreira. Eu quero mandar um abraço aqui pra meu amigo Gilson, Lucinaldo aí da Rede Seridó. Tá certo? Obrigado pela audiência. E Gilson, tá feita as perguntas aqui a Ricardo. Foi Gilson que mandou. Bom, então, e aí você, você... Também tem aqui, deixa eu ver. Enquanto o senhor procura aí, boa noite. Curtindo o programa com o companheiro Ricardo. Sou fã desse programa. Lurdinha de Adaildo. Oh, abração, Lurdinha. Boacir do Correio também aqui com a gente. Vitória e Agostinho. Assistindo, mandando um abraço pra gente. Agostinho. Agostinho, esse fim de semana, Agostinho levou uma... Uma mala cheia de central telefônica pra Natal. E foi. Queimou um bocado. Oi. Obrigado. E, bom, Neidinha mandou também pra você aqui dizendo o seguinte. Só dizer que ele é uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Juntos construímos a nossa história. Sempre um ao lado do outro. Conseguimos vencer os obstáculos e hoje estamos aqui. Muito bem e felizes. Quero agradecê-lo por tudo. Que Deus abençoe sempre. Com muita saúde e sucesso. Amém. Que assim seja. Neidinha mandou aqui pra você. Muita gente aqui participando. Sua mãe, viu, MC, a dona Maria Lúcia, ela botou aqui. E as palminhas aqui pra Ricardo, ela é detonada aqui, viu? Ela botou aqui. Ricardo ficava no pronto-socorro do Valfredo Gugel para contrariar cabras, lascamos, chegando muitas vezes sem vida. Como é essa história aí, cara? Não, porque quando eu era criança, criança, rapazinho, eu gostava dessas coisas, de acidente. Só pra assistir. Aí a gente morava ali perto do Valfredo Gugel. Aí o meu passatempo... Eu parava lá no Valfredo, né? Fiz assim dentro, né? Pesava saída, né? Só sentar lá e ficar olhando. Ixi, o domingo era... A diversão não era praia não, era Valfredo Gugel. Era uma tardinha aí... Não queria saber a temperatura máxima não, eu queria ver. Era ao vivo. Eu quero ver ao vivo. Eu via muita coisa, muita desgraça mesmo. Naquele tempo, chegava de todo jeito, não tinha SAMU, não tinha nada. Eu chegava esbagaçado mesmo. É, não sei. Pegava, jogava... Hoje não, hoje não sou mais adepto a isso não. Pelo contrário, se tem um ali, eu vou pra ali. Mas nessa época, era o passatempo. Um domingo atrás, era o maior lazer do mundo. Não tinha shopping center, né? Eu vou dizer uma coisa, viu? E quanto mais arrebentado, eu achava legal. Mas coisa de criança, né? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. E seus pais não diziam nada com isso, não? Não. E quando passava uma ambulância, eu ficava me coçando. Não, se eu tivesse lá. Aí, nesse caso, você escolheu qual era a zoa antes de que você ia, né? Lá de casa, naquele cruzamento da lista com a Prudenta, ali no corpo de bombeiro, tinha muito acidente. Quando dava porrada, nem bala pegava. Por isso que eu tava só o bravo. É, eu desci, né? Você já imaginou um negócio desse, né, pai? Mas hoje, parabéns por contarem lindas histórias. Aqui é a Francisca Palmeira. Obrigado pela audiência, Francisca Palmeira. E pelo carinho conosco. É, a Francisca Palmeiras também. É, Francisca Palmeira. E seu esposo também, né, que nos acompanha. Muito obrigado pela audiência, viu? Aí, Ricardo, depois, hoje, 20 anos já, né, de comércio aqui em Quares Novos. Mas, Ricardo, além do comércio, tem vários outros envolvidos. O Lions Clube, você é presidente do Lions Clube, né? Aqui em Quares Novos. Sou, estou até agora, sexta-feira. O ano leonístico é de 1º de julho a 30 de junho. Aí, eu tô entregando agora a presidência, nosso amigo e companheiro Toninho, né? Toninho do doutor Irassema. É. Mas, assim, foi uma experiência. A gente tá no Lions há pouco tempo, há três anos. Há dois anos, três anos, né? Não, só um ano. Mas, assim, eu tô como sócio do clube há três anos, mas como presidente esse ano, né? Que tá se encerrando agora. E foi uma experiência muito bacana mesmo, né? Essa parte social me chama muita atenção. Eu gosto muito porque eu acho que é necessário a gente fazer isso, entendeu? Tem muita gente precisando aí no nosso quintal. E a gente tem que pegar... E sem fazer muita zoada, né, Ricardo? Do muito que a gente recebe, né, com a graça de Deus, a gente doa um pouco. Então, isso deixa... Além de ajudar o próximo, faz muito bem a gente. Porque é muito melhor ajudar do que ser ajudado. Ser ajudado é excelente, mas você poder chegar junto é muito bom. E é um trabalho muito belíssimo que o Lions faz, né? Esse ano a gente trabalhou essa divulgação com prestação de contas pro pessoal saber a importância do que é um clube desse. E chegar junto com a gente. Porque pra você fazer parte de um clube desse, não precisa você ser sócio. Chegando junto nas ações, nas campanhas, já tá ajudando demais, entendeu? E tem muita gente que pode e como é uma instituição muito séria, o Lions, transmite credibilidade e muita gente chega junto, né? É um clube que tem mais de 210 países do mundo, tem Lions Clube. Com milhares de clubes e com quase um milhão e meio de sócios. Então, foi uma experiência muito boa. Vamos me entregar agora a Toninho. E além dessa parte, tem a parte de companheirismo. É um leque de amizade que você descobre ali dentro. A parecida que quando esteve aqui, ele trouxe a lista de nomes de todos. Foi. Vamos mandar um abraço porque era realmente como você tá falando aí. E quando a gente chegou aqui em Coasinova, não falando de lá, mas falando de uma coisa parecida, que é a pastoral, a familiar. A gente começou a se socializar aqui dentro de Coasinova, como a gente fez o ECC. Eu recomendo, é um espetáculo, quem sabe, quem fez, sabe o que é isso. Qual foi o ano que você fez? Eu fiz em 2007. Ah, eu achei que eu tinha feito com você. Então, quando eu fiz, você tava na equipe de trabalho. E depois a gente engajou numa equipe, que no caso foi a equipe do adolescente, que Terezinha falou aí. Então, isso também foi um divisor de água da gente aqui em Coasinova. Foi onde a gente conheceu muita gente e fazendo um trabalho de evangelização e, bom, da pastoral, que quem participa sabe do que eu tô falando. Eu não sei, a gente tá chegando ao final do programa, mas eu vou fazer essa pergunta aqui, porque o Rochinha hoje, ele contribuiu imensamente... Foi. Gilson e Rochinha. Gilson e Rochinha. Ele botou aqui, pergunta aí sobre a primeira prova da cadeira de silvicultura, no nono período da faculdade. Como foi essa história? Rapaz, isso foi o seguinte, o cabo levou um lembretezinho, né? Uma cola? Não, um lembrete, né? É o lembrete. Aí a prova, a tardinha, a boca da noite, homem, deu um vento, foi... Foi... O professor pegou, deu aquele zerão. Aí... Eu fui, eu desci pra Vila Acadêmica e equilibrando o planeta Terra na cabeça, e pela fé que Deus. Ainda bem que foi a primeira, a primeira prova. Aí eu estudei como nunca. Eu era, eu era o município, virei monitor da cadeira, quase pagava ela de três pra segunda, eu tô com medo de perder. Mas o professor, depois de bem, não sei quantos anos, um encontro da gente lá, eu neguei... Segurou a mão na Terra? Eu neguei que não era a minha. O pobre morreu... Com esse peito da consciência. Sem saber se tinha me dado um zero. Eu não ia lhe reformar, não. Justamente. Obrigado, Gostinho. O bom que foi os comentários, porque disseram que ele era meio assim, sabe? Aí disseram, eu fui lá, professor, foi uma injustiça que você fez, aí disseram que eu me tranquei lá com ele na sala dele, aí surgiram muitos comentários. Ah, maldoso, rapaz, não existe nada, não teve gente. Não, rapaz, fui lá. Até isso. Boa noite, Mascosta, Matheus e Ricardo. Hoje o programa está bem divertido. Parabéns, Ricardo, pelas belas histórias. Meus aplausos pra você. O programa Jogo de Lera Show, sucesso, MC e MM. Quem tá mandando aqui é a nossa querida Zé Finha, Zé Finha da Telegram. Pois é, MC, e agora a gente... Agora é só agradecer, né? Agradecer mais uma vez a todos os telespectadores, internautas, ao nosso amigo Rochinha, que participou, Gil também que participou com a gente aqui, muita gente que participou, mandando aqui as informações. E, Ricardo, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa figura maravilhosa que tá ali no armazém, além de ser parceiro de muito tempo aqui do programa, de ser parceiro em quase todos os eventos que a gente faz. Ricardo tá lá, além de ser um grande parceiro, crescendo a cada dia dentro do comércio, o Currajão vence, tá certo? E desejar muita felicidade pra você. E agradecer pela sua presença aqui com a gente. Ok, Márcio, eu queria também... Não podia deixar de agradecer. Quando eu cheguei aqui em Currajão, eu tive um apoio... Como eu não conhecia ninguém, né? Eu vim pra uma cidade que eu não conhecia ninguém. E, quer dizer, ninguém não. Porque eu tenho um conhecido aqui, que namorava com uma menina de Ouro Branco, que é Márcio da Estaconete, né? Dona Celizé, a Faldosa Celizé. Então, eles me deram um suporte muito grande aqui. Então, eu sou grato até hoje a eles e sempre... Nós somos muito amigos, né? E também Rita, Saldão e Max, né? Que a gente se conheceu praticamente na época que a gente chegou aqui com clientes e viramos amigos, compadre, né? E foi, irmão. O casamento nosso foi na fazenda dela. Eles foram padrinhos de casamento. São padrinhos de Guilherme. Então, pessoal que eu tenho uma atenção, uma gratidão muito grande a eles. São realmente pessoas, assim, que eu... Da minha estima e que eu quero bem. E sou extremamente grato, né? Coisa boa. Os pais que estão assistindo, a irmã, a todos os telespectadores, a Dilson Rodrigues. Pronto, aqui Edson, Mãe, Rádio Notícia, que estão os dois assistindo. Mariana, você. Grande abraço aí, pai e irmãinha. Beleza. Esperando vocês aqui na festa de Santana, viu? Que beleza. Boa noite a todos. Obrigado por quem disponibilizou um tempinho para nos assistir, né? Estou satisfeito. O programa realmente é maravilhoso. A gente assiste do outro lado, mas quando tem a oportunidade de estar aqui, sabe o quanto é divertido e bacana. Parabéns para vocês também e para a CIDES, né? Obrigado, né, amigo. Que dá essa oportunidade de levar esse... Diria até entretenimento para a população. Boa demais. Beleza. Valeu. Por aqui a gente coloca mais um ponto final, tá certo? Em mais um programa e agradecendo a sua audiência. Voltaremos no sábado, eu e Matheus, lá na Rádio Corrajo Novos, na 90,9 FM, no programa manhã.com, que começa às 8h30 da manhã, tá certo? Todo sábado, na 90,9 FM, Rádio Corrajo Novos, manhã.com. Um abraço, uma boa semana para todos. Saúde, paz e felicidade. E mais uma vez, um beijão pra Zé Uzoca aí, aniversariante do dia. Um abraço e uma boa semana a todos. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Desculpa aí a gente, quem a gente não conseguiu fazer o registro aqui do Alô, tá? As pessoas que nos param na rua, pode ter certeza que a gente tem, faz o maior esforço para lembrar. Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue lembrar aqui, porque a correria, como diz MC, a luta é grande. É enorme. Mas, um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, a audiência de sempre. E até a próxima segunda-feira, sábado, lá na Rádio Corrajo Novos, no jogo, no manhã.com. Muita resenha, muita descontração. A todos, fiquem com Deus. Parabéns, Deus, parabéns, Itális, que amanhã, ó, beijão do Matheus Menezes e do Márcio Costa. Tchau. 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 Tchau.